Chora, faquão! Mãe, que isso? Ela me curou aqui! Você tá fraca, porra! Você tá faquinha! Ai, diabo! Ai, diabo! Chora! Chora, ladrão! Fó, ladrão! Fó, ladrão! Fó, ladrão! É pra internet, viu? Oi, ladrão dos caralhos! Dona Tereza! O que é que é aí? Beleza, minha véia! O que é que é esse homem que tá fazendo aí? Tá perturbando! É o que, macho? Sua casa lá em cima aqui é minha, sabe disso, sabe? Ainda vai bater no ladrão! Minha mãe tá me batendo, que ela tem direito de me bater. Tá ouvindo, tá? Mas você fica abusando, né? Eu abusando não! Você não tá sabendo! Siga pra sua ou sua casa! Eu não! Já tô descendo! Então desça! Desça a minha vida! É da sua conta? Então por que você tá entrando na minha casa? Você tá na minha porta! Eu tô entrando? Você tá na minha porta! Eu tô aqui... Tá descendo como regra de ninguém? Cuidado, viu, moço! Cuidado, como? Cuidado, como? Cuidado, como? Cuidado, como? Eu tô na minha porta! Você tá me abusando dentro da minha casa? Eu não é abusando? Vem mais pra cá! Fica sentado, moço! Vem mais pra cá! Vem mais pra cá! Fica sentado, moço! Vem mais pra cá! Vem mais pra cá, vagabundo! Como? Essa casa aqui é minha! Essa casa aqui é minha! Toma, corno! Essa casa! Você deu... Você deu uma baladão, corno! Toma, corno! Você deu uma baladão! Toma, diabo! Cadê a faca? Cadê a... Ai, vagabundo! Cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a faca? Chora, paixão! Toma, corno! Vou dar de graça! Ai, diabo! Ai, diabo! A minha faca, macho! Cadê a faca? Tchau, tchau.